Pela terceira vez desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco se reuniu com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O objetivo da visita de Kirchner foi saudar o primeiro ano do pontificado do Santo Padre. Antes do encontro, ele enviou uma bênção especial aos argentinos. Depois da passagem pela Itália, a chefe de Estado argentina chegou à França para se reunir com o colega francês François Hollande e participar do Salão do Livro de Paris, no qual a Argentina é o país homenageado. A visita de Kirchner à França levantou expectativas em torno da abertura formal das negociações com o Clube de Paris, grupo de nações com as quais a Argentina mantém uma dívida de cerca de US$ 9,5 bilhões.